E aí rapaziada, não se assusta não, porque no Oldbus já tem atualização. Se liga nesse papo que eu vou te falar, vai lá na Play Store pra atualizar. Que beleza, ficou ó, uma bosta. É rapaziada, chegou a atualização aí, chegou o Rio de Janeiro aqui no Oldbus, chegou a iluminação aí pros NPCs, agora ficou top, mano. Busão novo lá, né, substituído. Ficou no lugar daquele outro grandão que tinha lá de, acho que era 8x2, sei lá, mano. Aquele double deck, grande pra caramba, vagão de trem. Mano, nome de ônibus eu não sei direito, rapaziada. Se eu ler agora, 5 segundos depois eu já esqueci. Então vocês que são buzeiro aí, mano, vocês estão ligados qual que é o ônibus. Eu vou deixar aí na capa aí do vídeo, mano. E depois vocês conferem lá, mano, dá um pulinho na Play Store. Dá aquela conferida lá na atualização. Pra nós curtir aí o nosso Rio de Janeiro, ó. Agora sim, mano, agora o jogo tá completo. Temos o Rio de Janeiro, mano. Rio de Janeiro é a melhor cidade, pô. Talvez não seja a melhor, mas é a mais bonita. É a mais bonita. Então bora lá, rapaziada. Tô já botando pressão na serra aqui. Aqui tá tudo monitorado, né. Radar aí pra todo lado. Vamos daquele jeitão, rapaziada. Botando 100 por hora aqui. Dá uma reduzida bruta agora aqui, ó. Os radars pegam de frente, mano. É mó doideira. Rapaziada, eu reparei a seta desse caminhão aqui, desse caminhão lá. Esse ônibus aqui, mano. Era assim mesmo o barulhinho? Eu não tinha reparado nisso não, mano. Será que é porque eu não dou seta direito? Nunca reparei no barulhinho da seta desses ônibus. Mas pelo que eu me lembro, era igual do Lord Truck, cara. Eita, mano. Tá lotado de ônibus hoje aqui nessa bagaça, velho. Você que tá doido, meu parceiro. Pra onde que tá indo esse tudo de ônibus, mano? Ó só, velho. Vamos que vamos, então. É comboio? Mano, é muito estranho dirigir ônibus. Que aí não vira direito. Esse é um dos motivos de eu gostar mais do Lord Truck do que do Lord Bus, mano. Às vezes eu acho o Lord Bus até um pouco mais bonito que o Lord Truck. Mas o lance dos ônibus não virar direito atrapalha, mano. Ou é falta de costume, sei lá. Aí, ó. O GPS tá bugado. Mandou ir por ali. Mas é por aqui, pô. Aqui que é a descida. É ou não é, rapaziada? Não é por aqui que desce, mano? Eu não lembro de ficar fazendo curva lá no WTDS, não. Aquilo ali era retorno, pô. O que que ele mandou ir por ali? Será que eu tenho que parar lá naquele posto? Ih, caraca, mané. O cara perdeu o controle ali, meu parceiro. E aí, maluco? Tá dormindo aí, fi? Olha só os caras, mano. Olha lá, pô. É o túnel lá, ó. Se não for pra cá o caminho, aí eu volto lá pelo outro lado. Dá nada, não. Eu coloquei o chassi da Volvo aqui nesse ônibus aqui. Ficou bom, hein, mano? Curti. Mais um radar zero aqui. Toma 70. Vamos baixar um pouquinho. Agora vai ficar tudo de bom. Mano, eu tô pegando aqui contra o GPS porque tem a rodoviária Novo Rio ali na frente, mano. Então, pô, a minha ideia é que vamos pra rodoviária Novo Rio, né, velho? Não sei quem mandou pegar o retorno. Vê se não era, mano, pra chegar aqui, ó. A rodoviária é aqui, pô. Ali, ali na frente, ó. Será que era pra parar lá no posto, mano? Tá mandando dar a volta ali. Mas vamos conferir, mano. Vamos ver se é aqui mesmo. Tem que dar a volta lá por trás, mano. Então vamos, né? Vamos dar a volta lá. Esqueci da droga do radar. Radazeira. Agora é a hora da verdade, meu parceiro, hein. Retorno ao porto. É agora. Vamos ver se é aqui mesmo ou se o GPS tava certo, mano. Eita! Descolou a câmera. Não sei se é ali que é o pátio. Acho que ali que era o pátio, né, mano? Da rodoviária. Não sei não, hein. Vamos lá, então. Vamos seguir esse GPS aí, cara. Eu não vi nenhuma marcação pra cá, mano. Era pra ser ali, né, mano? Não vi nenhuma marcação ali, mano. Pra parar, né? Então vamos embora. Vamos seguir esse GPS aí, mano. Eu tava achando que era bug, mas... Ê, caramba! Vira, porra! Eu tenho uma dificuldade de dirigir esses ônibus aqui, meu parceiro. Vocês não estão ligados. Então não tem que rodar mais um pedação aqui, né, rapaziada? Vou pegar aqui em sentido São Paulo. Será que ele vai mandar a gente lá pra aquele posto? Só pode ser lá agora, mano. Não tem outro lugar, não. Para de comer faixa aí, ô. Cara de pau. Escolha da faixa, meu jovem. Onde é essa, meu irmão? Ô, vai me fechar, parceiro? Olha lá. O cara me fechou, mano. Ué, irmão. Qual que é o teu problema, parceiro? Tá ficando doido? Tá ficando doido? Não, eu fiz nada pra esse cara, mano. Por que que ele tá me fechando desse jeito, mano? Toma aí também, seu trouxa. Agora virou pessoal, agora, mano. Por que que as skins somem no túnel, mano? Olha lá, olha lá. Vai me fechar de novo daqui a pouco, hein. O cara aloprado, mano. Já tá com o eixo levantado. Nunca vi ônibus com o eixo levantado. Aqui, aqui. Vem aqui. Vai me fechar de novo, mano? Vamos parar com essa palhaçada, hein. Vamos parar com essa palhaçada, hein, bolo. Mais malandro que um gato, velho. Vambora. Eita, agora é... Carreata, bolo. Bom que eu não tenho o seu tempo, não, meu jovem. Mano, acelera essa bagaça aí, meu irmão. Vambora, rapaziada. Vamos ver se é lá no posto que é a parada mesmo. Olha o tanto de vagalume. Vagalume com LED, mano. Aí sim, chegou a tecnologia pros vagalume também. Olha lá, como é que vem. Aí sim, meu parceiro. Agora ficou top, mano. Agora as noites do WTDS ficou mais bonita. Aí comecei a acostumar, né, velho. No comecei a gente acha meio esquisito esse tanto de luz aí. Mas porra, costuma. O maluco tá correndo um pouco não, hein. Aqui é Rio de Janeiro. Se a Serra manda aí a... Manda aí a 60, nós vamos a 90, 120. Vamos ver se dá pra jogar na frente dele. Vamos costurando tudo aqui, rapaziada. Vamos ver se esse GPS tá certo ou se é a bug mesmo. Se tiver certo, já estamos chegando. Porque o posto é bem ali na frente. Ih, o Honda Civic. A lerdeza do World 2. Do World 2. O Honda Civic daqui é o único que não corre, mano. Pensa num carrinho potente esse tal de Honda Civic, meu parceiro. O carrinho bom, mano. Tem que ser ali, hein, rapaziada. Tem que ser aqui, ó. Não, não, não. Entrei errado. É ali na frente. Fui tapeado de novo. Então, rapaziada. Quando vocês descer aí, o GPS vai tá certo, hein. Não tá errado, não. É aqui que é a parada, ó. Pô, a rodoviária Novo Rio sai pra quê, então, mano? Então, é isso aí, rapaziada. Conferimos já a atualização aí. Ah, tem que ir pra lá, ó. Aqui é parada prevista, é escala, pô. Eu nem vi que tinha escala, mano. Mas se você lembra... Não. Só que eu não mostrei. Quando eu escolhi a viagem lá, não aparecia a escala. Aparecia só Rio de Janeiro... São Paulo pra Rio de Janeiro. Não aparecia São Paulo pra um meio lugar, não. Mas... Tá aí, né, rapaziada. Tem que pegar, subir de novo a serra pra depois descer pro Rio de Janeiro. Então, é isso aí, galera. Então, tamo junto. Já conferimos a atualização. Vamos dar uma olhada aqui só no busão novo. Deixa eu salvar aqui, né. Sei lá. O jogo é meio doido. E tá aqui, mano. O ônibus que foi substituído, ó. Foi esse da... Cadê o bicho? Esse aqui, ó. Esse é o substituto, rapaziada. Ficou no lugar do outro... Do outro que tinha aqui. Então, é isso aí, rapaziada. Isso aí foi o videozão. A atualização aí tá conferida. Veio luzes, veio esse ônibus e veio a cidade do Rio de Janeiro. Então, tá top demais. Galera que abuseira aí. Pode vir aqui, mano. Pagar um almoço pra mim aqui no Rio de Janeiro. Eu tô disponível, mano. Estômago tá vazio, hein. Vem que vem. Então, tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.